Eu rodo becos e viela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, paninha de olho azul, e um em parcero o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barquinho, mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar somente eu e você E o bate bat 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 Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, leirinha de olho azul, e o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barra aqui, mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um ar e a pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um ar e a pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar, somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar, somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar, somente eu e você Já tá vendo o vídeo, é o DG, é o DG Eu mati, 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 mati,